Salve o samba Fortela, eu nunca vi coisa mais vela Quando ela pisa passarela e vai entrando na avenida Parece a maravilha de aquarela que surgiu O manto azul da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza, um ritual É a procissão do samba Abençoando a vestada do divino do carnaval Fortela, é a deusa do samba e o passado revela E tem a velha guarda como sentinela É por isso que eu vou ser essa voz que me chama Fortela, sobre a tua bandeira esse divino manto Tua águia altaneira é o Espírito Santo No templo do samba As pastoras e os pastores Vêm chegando da cidade da favela Para defender as suas fãs Como viés da santa missa na capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da fortela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval E é com muita honra E todo amor Que há dentro do meu coração Que eu convido Uma das maiores referências Não só do samba É da música brasileira do nosso país, minha gente Por favor, adentrem ao palco Monarco e velha guarda da fortela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa a passarela E vai entrando na avenida Parece a maravilha de aguarela que surgiu A nossa uma padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida E vai se arrastando E o povo da rua cantando É bem com uma reza ritual É a procissão do samba Abençoando Aprestado de vir O lugar da palavra Mortela Mortela É a deuda do samba O passado revela E tem a velha corda como um sentimento É por isso que eu ouço essa voz que me chama Mortela Mortela Na sua padeira Seu divino manto Sua cantadeira É escrito santo No tempo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Para defender as suas cores Como fiéis a santa missa na capela Salve o samba Salve a santa missa na capela Salve o manto Azul e branco da fortela Neste ano triunfal Sobre o altar do carnaval Salve o samba Salve o samba Azul e branco da fortela Neste ano triunfal Sobre o altar do carnaval Salve o samba Alá Ou O O O O O O